Novo sucesso é o tio no teclado em 2016 Segura que eu quero ver meu irmão Eu vou mandar um passinho que a galera vai gostar É muito fácil de fazer agora eu vou te ensinar É muito fácil de fazer agora eu vou te ensinar Desce, quica, sobe, rebola Quero ver as novinhas descendo no paredão, hein? Eu vou mandar um passinho que a galera vai gostar Eu vou mandar um passinho que a galera vai gostar É muito fácil de fazer agora eu vou te ensinar É muito fácil de fazer agora eu vou te ensinar Desce, quica, sobe, rebola Desce, quica, sobe, rebola Desce, quica, sobe, rebola Desce, quica, sobe, rebola É o tio no teclado Esse é sucesso, hein? Essa noite eu sonhei com você Você veio me ver Deu pra perceber Que eu preciso de você aqui comigo A minha vida sem você não tem sentido Eu tô me sentindo em uma prisão Por favor, me liberta meu pobre coração Eu preciso de você aqui comigo A minha vida sem você não tem sentido Eu tô me sentindo em uma prisão Por favor, me liberta meu pobre coração Alô, no espalho show Aquele abraço, hein? É o novo show da Bahia Essa noite eu sonhei com você Você veio me ver Deu pra perceber Que eu preciso de você aqui comigo A minha vida sem você não tem sentido Eu tô me sentindo em uma prisão Por favor, me liberta meu pobre coração Eu preciso de você aqui comigo A minha vida sem você não tem sentido Eu tô me sentindo em uma prisão Por favor, me liberta meu pobre coração Eu tô me sentindo em uma prisão Quando eu era pobre, quase ninguém me via Agora eu tô podendo e sou sua autarquia Quando eu era pobre, quase ninguém me via Agora eu tô podendo e sou sua autarquia A mulherada tá comigo e os caras só olhando Porque estou bancando, porque estou bancando Bota um isque na mesa, sou eu que tô mandando Porque estou bancando, porque estou bancando Siga o som do paredão e as top vão dançando Porque estou bancando, porque estou bancando A mulherada em minha faca, eu vivo acertando Porque estou bancando, porque estou bancando A mulherada tá comigo e os caras só olhando A firma é milionária e eu estou bancando É muita acertação que é para você ver E quando eu era pobre, eu vivia a sofrer A mulherada tá comigo e os caras só olhando Porque estou bancando, porque estou bancando Bota um isque na mesa, sou eu que tô mandando Porque estou bancando, porque estou bancando Liga o som do paredão e as tops vão dançando Porque estou bancando, porque estou bancando A mulherada em minha faca, eu vivo acertando Porque estou bancando, porque estou bancando Eu estou bancando, hein Por quem eu tava na balada Aquela sua amiga gata E você me apresentou Você só fez sofrer que te amava Me traindo, me machucava Mas acabou o meu amor Agora eu tô na barra Agora é só de boa Com a sua amiga gata Eu fico a noite toda Agora é só na barra Tentando pra valer Que é pra te ensinar Que eu vivo sem você Agora eu tô na barra Agora é só de boa Com a sua amiga gata Eu fico a noite toda Agora é só na barra Tentando pra valer Que é pra te ensinar Que eu vivo sem você Sabe aquela sua amiga gata? Tô ficando com ela, neguinha Sabe por quem eu tava na balada? Aquela sua amiga gata Que você me apresentou Você só fez sofrer que te amava Me traindo, me machucava Mas acabou o meu amor Agora eu tô na barra Agora é só de boa Com a sua amiga gata Eu fico a noite toda Agora eu tô na barra Tentando pra valer Que é pra te ensinar Que eu vivo sem você Agora eu tô na barra Agora é só de boa Com a sua amiga gata Eu fico a noite toda Agora eu tô na barra Tentando pra valer Que é pra te ensinar Que eu vivo sem você Contato para shows 74-9192-667-4 Ou 74-9975334-9 Cheguei na boate Uma mina me chamou Bora tomar um agora Fico tirando onda Me chamando de amor Bora tomar um Só que a voz dela Tem um grave de mata Isso é mulher Tá difícil acreditar Bora tomar um agora Bora tomar uma Cheguei na boate, uma mina me chamou, bora tomar uma agora Ficou tirando onda, me chamando de amor, bora tomar uma Só que a voz dela tem um grave de matar, isso é mulher, tá difícil acreditar Bora tomar uma agora, bora tomar uma, bora, bora, bora tomar uma Bora tomar uma agora, bora tomar uma, bora, bora tomar uma Eu sou o magnata, você tem que respeitar Eu vou chegando na balada, colo com a mulherada Sou o patrão e não quero saber de nada Tá chegando os parceiros todos sem muito dinheiro E nossa vaca, pode crer, é importada Tô chegando na balada, colo com a mulherada Sou o patrão e não quero saber de nada Tá chegando os parceiros todos sem muito dinheiro E nossa vaca, pode crer, é importada Tudo junto e misturado, o negócio aqui é bom Estou ordenando, abro o paredão de som Tudo junto e misturado, o negócio aqui é bom Estou ordenando, abro o paredão de som A firma é milionária, você tem que respeitar Eu sou o magnata, então posso ordenar Tem que respeitar, tem que respeitar A firma é milionária, então posso ordenar Tem que respeitar, tem que respeitar Eu sou o magnata, então posso ordenar Esse é sucesso Eu tô chegando na balada, colo com a mulherada Sou o patrão e não quero saber de nada Tá chegando os parceiros todos sem muito dinheiro E nossa vaca, pode crer, é importada Tô chegando na balada, colo com a mulherada Sou o patrão e não quero saber de nada Tá chegando os parceiros todos sem muito dinheiro E nossa vaca, pode crer, é importada Tudo junto e misturado, o negócio aqui é bom Estou ordenando, abro o paredão de som A firma é milionária, você tem que respeitar Eu sou o magnata, então posso ordenar Tem que respeitar, tem que respeitar Eu sou o magnata e você tem que respeitar Tem que respeitar, tem que respeitar A firma é milionária, então posso ordenar Tem que respeitar, tem que respeitar A firma é milionária, então posso ordenar Tem que respeitar, tem que respeitar Eu sou um magnata, então posso ordenar Pra que cavar de solteiro eu tô feliz? É, é muita acertação, hein? É o tio no teclado, esse é sucesso Ô mãe, pra que casar se eu já sou feliz? Com a mulherada e é sempre perdido o bis Volto de luxar, é muita acertação Rasgando o dinheiro, abro o som do paredão Chamo as novinhas pra dar um rolé Pego minha vaca e não tem essa que não quer Abra o chandon e o whisky em portado Vivo ostentando e não fico mais parado A firma é milionária, a mulherada tá com a gente É pinta de onjom, o negócio aqui é quente Sonteiro eu sou feliz, casar não quero não Pois pelo que eu saiba, casamento é uma prisão Casar não quero não, casamento é uma prisão Casar não quero não, casamento é uma prisão Casamento é uma prisão, tô fora Ô mãe, pra que casar se eu já sou feliz? Com a mulherada e é sempre perdido o bis Volto de luxar, é muita acertação Rasgando o dinheiro, abro o som do paredão Chamo as novinhas pra dar um rolé Pego minha vaca e não tem essa que não quer Abra o chandon e o whisky em portado Vivo ostentando e não fico mais parado A firma é milionária, a mulherada tá com a gente É pinta de onjom, o negócio aqui é quente Sonteiro eu sou feliz, casar não quero não Pois pelo que eu saiba, casamento é uma prisão Casar não quero não, casamento é uma prisão Casar não quero não, casamento é uma prisão Casar não quero não, casamento é uma prisão Estava o Oliveira na guitarra, tocando seu coração Do lado esquerdo do peito bate o coração Sofrendo ao te querer Já rodei o mundo inteiro Tentando encontrar você Já briguei até com o tempo Porque ele demora, tatuá se passa Sentado no banco da praça Tô de um ansioso pra te encontrar Só que isso tudo era ilusão Aquele sentimento no meu coração Quem vivia sonhando então acordou Depois que abri os olhos acabou a dor Oh 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 What's up? 7491424827 É o tio no teclado Do lado esquerdo do peito bate o coração sofrendo ao te querer Já rodei o mundo inteiro tentando encontrar você Já briguei até com o tempo porque ele demora tanto a se passar Sentado no banco da praça, rodei um ansioso pra te encontrar Só que isso tudo era ilusão, aquele sentimento no meu coração Quem vivia sonhando então acordou, depois que abri os olhos acabou a dor Quem vivia sonhando então acordou, depois que abri os olhos acabou a dor Quem vivia sonhando então acordou, depois que abri os olhos acabou a dor Quem vivia sonhando então acordou, depois que abri os olhos acabou a dor Quem vivia sonhando então acordou, depois que abri os olhos acabou a dor Gustavo Oliveira na guitarra, esse é o cara hein, é sucesso A minha novinha me deixou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho, agora é só Deus pra me ajudar Faça ela voltar Oh meu Deus, o que eu vou fazer? Se ela não voltar, acho que vou morrer Oh meu Deus, isso é paixão Por favor, me dê a solução Mas se ela não voltar, eu vou sair com os amigos, beber, farrear, eu sou o perigo Ela me deixou sofrendo nessa solidão, agora eu vou gastar mais de um milhão Vou te trair, vou te trair, vou sair com os parceiros, vou luchar, eu vou curtir Vou te trair, vou te trair, vou pegar todas as novinhas, eu quero é me divertir Vou te trair, vou te trair, você me deixou sozinho, mas agora eu vou curtir A minha novinha me deixou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Agora é só Deus pra me ajudar Faça ela voltar Oh meu Deus, o que eu vou fazer? Se ela não voltar, acho que vou morrer Oh meu Deus, isso é paixão Por favor, me dê a solução Mas se ela não voltar, eu vou sair com os amigos, beber, farrear, eu sou o perigo Ela me deixou sofrendo nessa solidão, agora eu vou gastar mais de um milhão Vou te trair, vou te trair, vou sair com os parceiros, vou luchar, eu vou curtir Vou te trair, vou te trair, vou pegar todas as novinhas, eu quero é me divertir Vou te trair, vou te trair, você me deixou sozinho, mas agora eu vou curtir Vou te trair, vou te trair, vou sair com os parceiros, vou luchar, eu vou curtir Vou te trair, vou te trair, vou pegar todas as novinhas, eu quero é me divertir Vou te trair, vou te trair, você me deixou sozinho, mas agora eu vou curtir Só voa o Oliveira na guitarra Esse é o cara Eu já não sei o que faço, sem você do meu lado, é tão ruim Quero tu aqui comigo, ser só seu amigo, não quero assim Eu já não sei o que faço, sem você do meu lado, é tão ruim Quero tu aqui comigo, ser só seu amigo, não quero assim Você saiu da minha vida, sem ser decidida, me deixou sozinho Peço pra você voltar, vem me amar, me dá carinho Você saiu da minha vida, sem ser decidida, me deixou sozinho Peço pra você voltar, vem me amar, me dá carinho Se você não voltar, vou chorar, vou chorar Só existe você pra me acalmar Se você não voltar, vou chorar, vou chorar Só existe você pra me acalmar Eu já não sei o que faço, sem você do meu lado, é tão ruim Quero tu aqui comigo, ser só seu amigo, não quero assim Eu já não sei o que faço, sem você do meu lado, é tão ruim Quero tu aqui comigo, ser só seu amigo, não quero assim Você saiu da minha vida, sem ser decidida, me deixou sozinho Peço pra você voltar, vem me amar, me dá carinho Você saiu da minha vida, sem ser decidida, me deixou sozinho Peço pra você voltar, vem me amar, me dá carinho Se você não voltar, vou chorar, vou chorar Só existe você pra me acalmar Se você não voltar, vou chorar, vou chorar Só existe você pra me acalmar Esse é sucesso, hein Quando eu te chamei, você não respondeu Hoje eu te riquei, quem não te quer sou eu Quando eu te chamei, você não respondeu Hoje eu te riquei, quem não te quer sou eu Quando eu te chamava, você não me olhava Despeio de mim, falava que te amava, não acreditava Mas a vida é assim, agora eu me chorando Se ajoelhando nos pés do papai Só que é diferente, vou te avisando Não te quero mais Quando eu te chamava, você não me olhava Despeio de mim, falava que te amava, não acreditava Mas a vida é assim, agora eu me chorando Se ajoelhando nos pés do papai Só que é diferente, vou te avisando Não te quero mais Quando eu te chamei, você não respondeu Hoje eu te riquei, quem não te quer sou eu Quando eu te chamei, você não respondeu Hoje eu te riquei, quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quando eu te chamava, você não me olhava Despeio de mim, falava que te amava, não acreditava Mas a vida é assim, agora eu me chorando Se ajoelhando nos pés do papai Só que é diferente, vou te avisando Não te quero mais Quando eu te chamava, você não me olhava Despeio de mim, falava que te amava, não acreditava Mas a vida é assim, agora eu me chorando Se ajoelhando nos pés do papai Só que é diferente, vou te avisando Não te quero mais Quando eu te chamei, você não respondeu Hoje eu te riquei, quem não te quer sou eu Quando eu te chamei, você não respondeu Hoje eu te riquei, quem não te quer sou eu